Convido a todos que abramos a Palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 5, o verso 12 e 13. Apocalipse 5, verso 12 e 13. Nós vamos ler o verso 11 também. A Palavra de Deus diz, Vamos orar. Deus, nós queremos meditar por um pouco na Tua Palavra, a fim de que ela nos ensine o caminho do Senhor. Também, Senhor Deus, queremos entendê-la para obedecer ao Senhor e com alegria Te servir. Permite-nos, Senhor Deus, a graça de poder, junto com cada um desses, naquele dia desses seres viventes, dos anciãos e de todas as demais criaturas, obra das Tuas mãos, naquele dia podermos, junto com eles, nos levantar e cantar estes hinos, para a glória do Teu nome, para reconhecer a Tua Majestade e o Teu Senhorio. E desde já, permite-nos adorá-los, Senhor Deus, como todos os seres celestiais Te adoram. Nós, assim, Te buscamos e Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muitos de nós que estamos aqui sentados, já aprendemos uma lição que a Escritura ensina em todas as suas páginas, que é aquela que diz que Deus é maior do que nós. Já chegou o tempo de a Igreja Brasileira, a Igreja Evangélica Brasileira, entender isso de vez, de que Deus é Senhor de todas as coisas e de que Ele, de fato, é maior do que nós. Quando nós entendemos essa verdade, essa revelação de Deus na Sua Palavra, nós nos rendemos. Nos rendemos a Ele, rendemos as nossas vidas, rendemos os nossos bens, rendemos os nossos projetos, rendemos as nossas tristezas, as nossas alegrias, rendemos a Ele as nossas enfermidades e o cuidado que podemos dEle receber em tempos difíceis. Mas também rendemos a Ele toda a nossa capacidade de olhar para frente e sonhar, e desejar, e planejar, e projetar o nosso futuro. Render a Ele e reconhecer que Ele é maior é, de fato, o segredo da vida cristã. Reconhecer que Deus é o Senhor, aquele que governa, aquele que tem nas mãos o domínio, e que nós somos os servos, aqueles que servem, aqueles que obedecem, aqueles que cumprem a Sua Palavra e fazem de tudo para que a Sua vontade seja cumprida na face da Terra. O livro de Apocalipse, ele mostra para nós, ele ensina para nós, que Deus é maior e que nós somos os seus servos. Às vezes nós olhamos para o livro de Apocalipse e temos aquele sentimento mendonho de que, puxa vida, o que está vindo por aí é catastrófico, nem o Senhor dos Anéis, nem Tolkien daria conta de escrever isso com tamanha imaginação e criatividade. Bestas, dragões, Babilônia, chifre daqui, chifre dali, taças, selos, gritos, montanhas que se partem. E nós pensamos, não quero estar lá. Mas quando nós olhamos com atenção o livro do Apocalipse, ele mostra, olha, Deus está com tudo sob controle, e Ele está conduzindo a Sua Igreja para usufruir a promessa que Ele nos fez. E é interessante observar que o livro de Apocalipse, depois do livro de Salmos, é o livro da Bíblia que mais tem cânticos, que mais o povo de Deus adora e proclama o louvor do seu Deus através da música e também através das orações. E esse texto que nós acabamos de ler, ele mostra que Deus está sentado no trono. Deus tem tudo nas mãos e Ele tem um livro selado com sete selos, escrito por dentro e por fora, que conta e que narra toda a história da humanidade e onde ela chegará. E que nenhum de nós é digno, foi encontrado digno de poder observar esse livro, sequer olhar para ele, quanto mais desatar os sete selos e revelar o que vem pela frente às pessoas. João disse que chorava por causa disso. Mas o anjo disse, olha, o Cordeiro, o Leão da tribo de Judá, Ele é digno. Ele morreu para que Ele pudesse abrir os selos. não somente para poder nos salvar, mas para abrir os selos e revelar a vontade de Deus àqueles a quem Deus escolheu. E Ele então se aproxima de Deus. É um Cordeiro com marcas de sangue, mas é também o Leão da tribo de Judá. E a Bíblia diz que Ele toma um livro, Ele é o único digno. Ninguém é mais digno do que o Cordeiro de abrir, desatar e revelar o conteúdo desses selos. Deus é maior do que nós. E quando Ele faz isso, a Bíblia diz que os anjos proclamam, os anciãos proclamam, todas as criaturas, inclusive os homens proclamam que Ele é digno. O Cordeiro é digno. E no verso 12, há sete atributos, sete virtudes, que serão oferecidas a este Cordeiro, por todas as criaturas da terra. São elas, estão aí enumeradas. Aquele que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Ele receberá isso de todos nós. Quando nós lemos este texto, e a pergunta é exatamente esta, quem oferecerá isto ao Cordeiro? O Dr. Russell Scherde diz que três destas virtudes só podem ser dadas ao Cordeiro por Deus. A honra, a glória e o poder. A primeira palavra aí traduzida por poder. Porque é Deus quem os tem, de fato. É claro que nós devemos viver a nossa vida para glorificar a Deus. Mas quem de fato glorificou a Jesus, o próprio Senhor Jesus disse lá em João 14 e também 16, o meu Pai já me glorificou. Então o que nos resta? Nos resta e nos restará oferecer a Deus, em primeiro lugar, a riqueza. Quando João diz que ele receberá a riqueza, ele está falando dos nossos bens, ele está falando do nosso dinheiro, ele está falando dos nossos reais, dos nossos dólares, dos nossos rendes, dos nossos quanzas, dos nossos chilings, dos nossos hienes, dos nossos euros. Deus receberá das nossas mãos tudo o que ele mesmo nos deu, em termos de bens materiais. Embora a teologia da prosperidade acha e ensina que Deus quer nos acumular de riqueza para nós usufruirmos dela aqui na terra, a Bíblia diz que nada disso nós levaremos para o céu, para nós, mas tudo será entregue àquele que é o Criador de todas as coisas, inclusive o ouro, a prata e os bens. Ele é digno de receber porque ele foi morto e com o seu sangue ele comprou pessoas que procedem de toda tribo, de todo povo, de toda nação e de toda língua. E essas pessoas se apresentarão diante dele, milhões de milhões, milhares de milhares, para entregar aquilo que sempre foi dele, pois ele é digno. Como nós devemos gastar o nosso dinheiro hoje, antes desse dia chegar, tem tudo a ver com esse oferecimento. Se nós gastamos o nosso dinheiro e os nossos bens somente conosco mesmo, ou se o nosso bem, o nosso ouro, a nossa prata, o nosso dinheiro, ele serve ao Cordeiro que pagou o preço da nossa dívida de pecado para Deus. Porque se ele não tivesse feito isso, nenhum de nós poderíamos nos apresentar diante dele para nada. Depois que a teologia da prosperidade se tornou a teologia majoritária no mundo, o gasto da igreja com missões tem caído vertiginosamente. Nos Estados Unidos, na Europa e agora também já no Brasil, as igrejas estão deixando de investir em missões para investir em casas, para investir em carros, para investir em trator, para investir em fazenda, para investir em helicóptero e avião. Porque afinal de contas nós temos que mostrar para alguém que somos prósperos. E prosperidade e missões não tem combinado muito na equação da fidelidade da igreja. Embora a igreja brasileira venha dobrando de tamanho a cada dez anos, o número de missionários que enviamos e o valor financeiro que investimos, é pífio em relação a esse crescimento. Porque as pessoas não entenderam que Deus é maior do que elas. Segundo, o texto diz que nós depositaremos diante do Cordeiro a sabedoria, o conhecimento, a capacidade de planejar e fazer bons projetos, a capacidade de planejar, executar e colher, a inteligência da humanidade. Nós estamos vivendo um momento na Igreja Evangélica Nacional, em que nós precisamos de homens e mulheres cristãos que pensem, que raciocinem, que usem de sabedoria para testemunhar o nome e a verdade do Evangelho de Deus às pessoas. Nós vemos acusações no nosso congresso da nossa fé. E achamos que estamos vivendo o pior momento da história da igreja, nos esquecemos que no primeiro século, os cristãos eram chamados de canibais. Os cristãos eram chamados de canibais porque diziam que comiam o corpo e o sangue de Jesus na ceia. Eles eram chamados de incestuosos porque chamavam as suas esposas de irmãs. Eles eram chamados de ateus porque só acreditavam em um único Deus. E nós achamos que essas acusações, que certos grupos que tomam o microfone do plenário do nosso congresso, que nos xingam de palhaços, de circo e de outros nomes mais, pensam que nós já não temos a experiência de ouvir tudo isso durante dois mil anos para trás. E por isso nós precisamos que levante na igreja homens e mulheres sábios, que depositem toda a sua inteligência, não na tentativa de passar num vestibular simplesmente, não na tentativa de melhorar sua posição no emprego por meio de um mestrado, ou doutorado, um PHD e não sei o quê, para poder ganhar diploma e fama. Mas colocar toda a nossa capacidade mental, seja em qualquer profissão onde estivermos, na educação, na medicina, na psicologia, a serviço daquele que é maior do que nós. Porque tudo isso será depositado diante dele naquele dia, diz a palavra de Deus. Mas nós também depositaremos diante do Cordeiro toda a força. Força que no texto é uma das quatro palavras para poder no Novo Testamento. A primeira é a palavra dínamus, e a que aparece aí quando diz que ele receberá o poder, o poder milagroso, aquele que só Deus pode e sabe executar. E aquele a quem ele delegou esse poder, conforme a sua vontade. Mas aqui está falando da palavra isrim, que é força física, a força do atleta, do homem que se exercita, da mulher que se exercita. Fala do suor do nosso trabalho, do nosso cansaço, depois de um dia todo trabalhando, se exercitando. Fala daquele atleta que durante quatro anos treinou para correr por uma medalha nas Olimpíadas. todo o desgaste, toda a preparação, todo o investimento, para que o físico estivesse pronto. O Senhor receberá de nós todo o nosso, todo o fruto do nosso labor, do nosso trabalho, do nosso cansaço, das nossas lágrimas, do nosso suor. Por isso, quando nós trabalhamos, nós temos que pensar para quem nós trabalhamos. Se nós trabalhamos simplesmente para ter prato de comida sobre a mesa, se nós trabalhamos simplesmente para melhorar a cortina da sala, se nós trabalhamos para ter uma coleção enorme de sapatos dentro do guarda-roupa, trinta e tantas cores diferentes de esmalte dentro da gaveta, não sei quantos anéis e brincos, e uma penteadeira cheia de todos os produtos da mídia para poder rejuvenescer. Antigamente isso era coisa de mulher, mas hoje em dia os homens também já embarcaram nessa. Quanto gasto com cirurgia plástica, o Brasil é o segundo país do mundo em gasto com cirurgia plástica. Nada contra as irmãs e os irmãos quererem ficar bonitos e jovens, hoje uma mulher de setenta anos como Suzana Vieira, sai nas revistas dizendo, estou jovem. nada contra querer ser bela, mas será que justifica todo o investimento, e essa crendice em tudo que se vai para a televisão e diz que é melhor? No dia da glória do Cordeiro, nós não vamos oferecer para ele a nossa beleza, nós vamos oferecer para ele a nossa força, porque a beleza, ele nos dará depois quando glorificar o nosso corpo, e não ter mais problema de coluna, não ter mais uveite no olho, não ter mais calvície e essas outras coisas. E por último, a Bíblia diz que nós ofereceremos para ele o louvor, não necessariamente a nossa música, de uns tempos para cá, louvor na igreja significa apenas uma coisa, cantar, os nossos momentos de liturgia no culto, onde se canta, colocamos o nome louvor, mas o louvor que Apocalipse está falando, é o louvor que sai dos nossos lábios enquanto palavras, os elogios que nós dizemos para Deus, e a respeito de Deus para as pessoas, o testemunho que os nossos lábios falam do Evangelho, e das virtudes que Deus tem comunicado, transferido, compartilhado conosco através do fruto do Espírito Santo, todo o amor, toda a bondade, toda a alegria, toda a fidelidade, toda a mansidão, todo o domínio próprio, que na nossa caminhada com o Espírito Santo, Ele vai nos ensinando a viver, e a compartilhar com o nosso próximo, será isso que nós ofereceremos para Deus? Não uma palhinha num dia de cantata, não uma composição que a gente coloca no Facebook, mas o louvor da nossa vida, da nossa experiência diária, vivendo e andando com Deus, e é por isso então que nós precisamos, de fato chegar a essa conclusão de que, Deus é maior do que nós, e Ele, somente Ele, é digno de receber tudo isso, e receber inclusive das nossas mãos, porque a Bíblia diz que Ele já recebe isso dos pássaros que Ele criou, a Bíblia diz que Ele já recebe isso dos lírios que brotam no campo, e a tardezinha já murcham e secam, e se Ele já recebe da criação, ou como diz Tomás de Aquino, da baixa criação, porque não receberá da alta criação do homem e da mulher? e se nós o faremos naquele dia, e a Bíblia diz que escatologia é algo que já aconteceu, mas ainda não, então desde já nós já podemos aprender a depositar diante do Cordeiro a nossa fidelidade, na administração dos nossos bens, a nossa capacidade, na nossa condição de realizar projetos, e planejar a melhor forma de executá-los, a nossa força, a nossa saúde, oferecê-la para Deus em serviço, e não somente a nossa música, mas todas as nossas palavras, porque a Bíblia diz que quando nós falamos aquilo que agrada a Deus, nós transmitimos a graça, nós tratamos de necessidades, e isso se torna conveniente, Efésios capítulo 4, versículo 29, onde Paulo trata disso, e eu termino essa meditação, dizendo o seguinte, que o Senhor Jesus tem muitos desejos, Ele deseja, por exemplo, ser conhecido de todas as nações, e como que nós participaremos desse desejo dele, de ser conhecido de todas as nações, se não envolver compromisso financeiro, se não houver dedicação, se não houver renúncia de projetos particulares, para o serviço do projeto do nosso Deus, eu falo isso meus irmãos, porque uma das agências missionárias, que mais cresce no Brasil hoje, é a PMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, hoje nós temos 137 missionários no campo, e nós temos 85 se preparando para ir, nos próximos 5 anos, a nossa igreja tem participado do sustento de 6 deles, e nós certamente não conseguiremos participar do sustento de todos eles, mas se nós ficarmos firmes, se nós mantivermos a nossa política de missões, outras igrejas poderão aprender conosco, e fazer também, por isso precisamos dedicar ao Senhor a nossa força, o nosso vigor, a nossa capacidade de resistir, e aguentar firme qualquer oposição, para a glória de Deus, e apresentar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, Ele deseja ser conhecido, Ele deseja ser alvo da nossa admiração, e não esquecido, dentro de um livro, numa prateleira, Ele deseja o nosso coração, e não somente as nossas estratégias de marketing, Ele deseja o nosso compromisso total, e não somente a dedicação de alguns minutos, um domingo pela manhã, e se eu estiver animado no domingo à noite, Ele deseja, a prioridade das nossas vidas, os irmãos já perceberam, que nem sequer mais as comemorações sagradas, da Bíblia, nós comemoramos mais na data em que elas acontecem, se nós temos Natal, e se nós temos Páscoa, temos que comemorar uma semana antes, duas semanas antes, porque no dia, eu estarei buscando outra coisa, no dia de Natal, é a minha fazenda que é mais importante, no dia da Páscoa, é o meu passeio que é mais importante, não é a morte e a ressurreição do meu Salvador, mas naquele dia, não vai ser a sua fazenda que você vai oferecer, não vai ser o seu passeio, vai ser tudo, e é tempo, meus irmãos, de nós entendermos, Deus é maior do que nós, e é por isso que nós devemos nos curvar e adorar, vamos orar, não vai ser o seu passeio, com ó havens,